Música Pode dormir tranquilo Quando você encontrava a sua surpresa Música Pode dormir tranquilo Então você pode dormir Pode dormir tranquilo Quando você encontrava a sua surpresa Música Com a providência que você há muito tempo Pode dormir tranquilo Pode dormir tranquilo Quando você encontrava a sua surpresa Música Então você pode dormir Glória a Deus Glória a Deus